Você tá ligado que esse vai ser o vídeo mais rápido da história do ExoZones Mundial, né? Você tá ligado, né, Javolito? Essa série, essa minissérie aqui vai ser complicada. Série? Série? Como é que você vai achar uma minissérie de um episódio, você quer dizer? Não, olha só, esse é o desafio, nós temos que conseguir mais de um episódio, pras coisas darem certo, pras coisas serem rentáveis aqui, pra não ficar só um episódiozinho. O título é autoexplicativo, né, velho? Dois rounds em um episódio e dois rounds em outro e morre no round 4, fechou? Entendi. Ah, não. Nossa, caralho, se a gente morrer no round 4 vai ser ridículo. Mas realmente, realmente, essa aqui é de todas. A gente só vem piorando, né, piorando assim, a dificuldade, né? Tipo, a gente tava jogando normal sem nenhuma coisa e a gente fez lá o... Qual que foi o primeiro que a gente fez? A gente fez. O da box, eu acho. Ah, o da box, exato, o da box, depois teve o da wall e agora a gente tem... Ih, a sua menininha aqui, mentira, hein, já vai dar merda. Ah, agora sim voltou ao normal. Merda, cê viu só, eu tava onando nesse modo. Agora voltou ao normal, eu tô triste que eu não sou o John Malkovich. Eu geralmente sou o Malkovich ou aquele maluco lá, o... Do Walk in Death. Eu tava sendo sempre o segurança lá, o... Segurança não, o cara lá da... Eu, cê tava sendo eu. Você que você, cala a boca. Olha pra mim, caralho, cê tava sendo eu. Ah, não, é assim, é esse cara que cê tá aí, verdade. Entendi, mas é, tá vendo só, eu não sou a menininha desde o primeiro episódio dessa porra, velho, desde quando esse negócio saiu. Então, agora voltou ao normal, eu vou jogar melhor. O que aconteceu naquele episódio, a gente jogou mal pra caralho, então é isso que vai acontecer. E aí, se eu jogo mal pra caralho, a gente cai rapidaço, entendeu? Aham, entendi. Eu tô carregando nessa série. Então a gente vai se ferrar. Tá carregando não, você só tava no lugar que te dava mais zumbi, só. Ah, e era mais fácil de ficar vivo. Entendi, entendi. No último mapa, cê ficou aqui também. Agora eu já falei que eu não saio daqui. Ah, você não jogou pra caralho no último mapa. Foi igual. Foi bem equilibrado. Cê não tá lembrando qual que foi o último mapa. Foi bem equilibrado. Que eu fiz 600 e não sei quantas kills, cê fez 300 e não sei quantas kills. Cê tá confundindo com o Moon, velho. Que Moon, velho? Foi no Eggnozomb, cê não tá lembrando não. Que eu fiz 600 kills, cê fez 300, entendeu? Ah, no Moon na verdade foi 700 e pouco, mas no Moon foi uma, foi uma, um acaso, entendeu? Acaso, 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 acaso. Deve ter sido. O que a gente vai fazer? A gente já vai abrir aqui, como é que é? A gente já falou pras pessoas que é uma série sem exoskeleron. A gente não falou, mas se eles não souberam, eles tão mal de título. Ok, pois é, dá pra sacar pelo título, mas enfim. Você pode cuidar dos seus zumbis e não roubar os meus? Mas é que eu não tinha zumbis ainda lá. Pronto, cê pegou um de volta. Ah, desgraçado, velho. Porra, abre aqui, chega aqui, vou comprar arma daqui. Abre aí, abre aí. Já que a gente não pode pegar a porra do suit. Verdade, é, vamos precisar de armas rápidas. Vamos pegar essas armas da parede, não vai ter jeito. Rápidos é ótimo. Caramba, tá querendo me dar soluço. Olha só que beleza, no meio de um vídeo. Pronto, peguei a MR9. Cara, soluço é uma parada bizarra, né? Bizarra, e eu raramente tenho e eu odeio ter. Mas eu acho muito engraçado ver as pessoas tendo soluço, velho. Ah, e atrás tem. Por isso que eu já comecei a atirar na frente, né? O que eu vejo a pessoa soluçando, eu acho engraçado. Opa, opa. Ah, não deu pra eu roubar. Não deu pra eu roubar. Nem o carepack. Pô, cadê, cadê a energia? Aqui, liguei a energia, ganhei duzentinho, garoto. Cadê? Já peguei duas paradas de parede e já liguei a energia na sala principal. Ah, mas não com double XP. Cadê? Então vou pegar um agora, cadê? Ah, não tem nenhuma mais, velho. Quer abrir aqui não, pra gente pegar uma caixinha? Porra. Pode ser. Pode ser, se bem que vai começar o round, depois a gente abre. Ó, canis foram abertos, vai vir cachorro. Só vem, garoto, só vem. Mas olha que beleza, essa série, essa minissérie aqui tem um ponto positivo. Você não vai precisar ficar chorando o tempo todo pros IMGs que te batem e tiram só eggs. Olha que beleza. É bom, eu vou chorar pra eles o tempo todo, mas não vai ser porque... Ah, ele vai pra um bater. Pelo dano daquele filho da puta, meu Deus. Ainda mais a gente sem jugga, a gente tá fudido já quando a gente. Ah, é? Nossa, verdade. A gente não pode comprar perks, né, velho? Caralho, é por isso que eu tô falando dele no começo que eu não queria fazer essa série. E você tava se achando o máximo. Ah, só tirar, velho. Você não vai pular. Fudeu, velho. Não tem perks. E aí no começo eu tô falando, não pode fazer essa série. Não pode fazer essa série. Eu juro que eu só tô me tocando agora. Ih, olha lá, peguei o Mayhem, garoto. É nóis. É, vai dar pulo duplo então e atirar com ele. Caralho, fudeu, garoto. Explosivo melhor do que esse aí. Ah, olha quem já dei de cara aqui. Pois é. Nesse vai ser tenso. Inclusive vai ser tenso ficar aqui fora. Por quê? Porque a gente dá a volta no ônibus e o ônibus tem aquela área estreita onde é muito melhor passar. Granadinha foda o win. Ah, é. Vai ficar dependendo de granadinha toda hora. Só tem quatro, filho. Quando você tem dinheiro pra refor. Ah, mas você não fica sempre travado. Você não fica sempre travado. Ah, ok. Mas agora com certeza vai ser muito mais frequente. É, vai dar merda. A gente não vai chegar nem no round 10, véi. Eu falei que essa aí não era uma boa ideia. Não, vamos fazer que vai ser easy. Cala a boca. Tem que fazer mesmo. Larga de ser medrozinho. A gente tem que encarar os desafios da vida do AW, véi. Eu tô aqui encarando, mas tô te falando. Vai dar merda. Olha lá, tem um instaq aqui. Eu sou um cara que eu encaro desafio, mas de forma realista. O jogo ajuda. E aí, recarga completa. Aqui, a gente dá umas facadinhas. Toma uns hit de vez em quando. Acabou. Tentar trocar essa arma aqui. Pegar o LNG. Aí, peguei o Nano Swarm, tá bom? Ah, é esse aí que eu queria. Porque eu falei Exo Swarm, inclusive. Por isso, você não pegou. Nossa, que bosta de arma, véi. Pita-ec. Eu podia trocar pela MR, não. A MR, não. Se bem que não. Ela tá matando bem ainda e ela... Que que é isso aqui? Caralho, olha o zumbi aqui, véi. Morreu ajoelhado sem cabeça, véi. Na verdade, não sei como é que ele tá ajoelhado. Se nem joelho ele tem, mas... Tá numa posição bem estranha ali. Como assim, ele tem joelho? É, ele tá sem joelho. A arma dele foi cortada e ele mesmo assim tá numa posição de como se ele tivesse ajoelhado. Bom, por enquanto, enquanto ainda tá tranquilo, eu vou ficando aqui dentro. Mas já já eu vou me retirar aí pra fora, entendeu? Tem que matar esses caras de Exo rápido. Esses caras que podem atrapalhar a gente. É, pois é. Porque ele dá um pulo desgraçado. Fora que agora a gente consegue matar rápido daqui a pouco, filho. É, então. Daqui a pouco já era. Caralho, errei o crossbow muito, muito errado. Nossa, de novo. Eliminados. A foda vai ser falta do speedcola mais do que a do Jugga pra usar esse crossbow aqui, na moral. É, pra usar o crossbow é foda sem speedcola, véi. Vou salvar um aí. Se bem que eu tenho um aqui agora. Já tenho um salvo aí em cima, é ele. Tem outro indo pra ir, mas eu vou pegar ele aqui, calma aí. Ah, esse aí. Não, não, não. Ah, não. Beleza, era outro. Agora você pode abrir a outra porta lá, já que eu abri essa, entendeu? A K12, você quer abrir pra quê? Pra começar a fazer upgrade, véi. Se bem que eu preciso pegar uma outra arma melhor. Quero pegar as shotguns aqui, uma delas. Ah lá, foi só eu falar, véi. Quando o cara é o rei da 3D printer box e da caixa e das paradas assim, o cara é o rei, véi. Entendeu? Cauterizer, eu já vou, sabe o que eu vou fazer? Já vai comprar a granadinha, filho. Foda-se a porra da nível d'arma. Eu ia comprar também, mas vou deixar quieto. Tem que abrir uma porta aqui ainda, hein, Zé. Não vai gastar seu dinheiro todo, não, hein. Que porta? Daqui a pouco vem o desinfectado lá. Ah, não, não, tranquilo. Ah, não, só vou comprar a granada de contato aqui, só. Não vou fazer a nível d'arma ainda, não. Caramba, foda, hein, que não dá pra comprar perk. Sacanagem. Sacanagem. Como é que tu não se ligou nisso, só pode comprar com o Exo ou Zé Mané? Ah, eu nunca nem... Com o Zé Mané. Nem passou pela minha cabeça, apesar de teoricamente saber dessa informação. É porque a gente sempre pega a porra rápido. E porra, essa Cauterizer aqui sem o Exo Speed Cola vai ser foda, hein. Exo Speed Cola. Exo Speed Cola. Esse jogo tudo tem Exo na frente do nome, né, véi? Então... É só não tem o Speed Cola no final, mas tá valendo. Eu nem sei o nome, mas enfim. A gente fala Exo Cola. Pelo menos a Cauterizer mata bem... Ah, mas a arma não tá matando mal, não. E pelo menos não tá vindo ninguém com suit aqui. Preciso... Boa, boa. Trap. Nossa, essa mulherzinha é meio bocuda, né, véi? Ela xinga pra caralho. Passei no meio aqui do IMD aqui, mas é nóis. Olha, tem um DNA aqui, véi. Vamos pegar. Era isso que eu tava vindo buscar. Não podemos dar... Eita, já acabou. Aí tem um Double Points aqui ainda. Podemos bobear. Dá uma segurada, dá uma segurada. Vou tentar de novo aqui um Exo... Ih, saiu daqui. Vou pegar, vou pegar. Bom, beleza. Ah, e tá lá na outra sala. Lá na sala do Exo Flemish lá, a caixa. Ah, pode crer. Putz. Round 8 já dá pra botar 4 em carecutório e a gente fazer 2 vídeos, viu, só. Olha aí que dá pra fazer 2 vídeos. Ai, caralho. Ai, corre, corre. Mas não vai dar não. A partir do Round 10 a gente tá muito fodido, véi. Vai, vai começar a ficar foda. O Infectado lá, o Infectado lá, a gente tá fodido ainda mais. É, o Infectado vai ser tenso, véi. Porque a gente vai ficar infectado muito, muito tempo. Já caiu o Q-Streak aí, já caiu uma Sentry que eu vi. Não sei se caiu mais. Já peguei, caiu. Vai cair mais um agora. Caiu um... Um dronezinho. E caiu uma camuflagem. Eita, caiu 2? Caiu o drone e a camuflagem? Não, o drone já tinha pego. Foi antes da Sentry o drone. Ah, caralho. Você já tá com 3 Q-Streak, então. Não, eu tô com 2. Caiu a camuflagem agora. Ué? Você já usou o drone, então? Cara, eu tô com 2. Cara, eu não peguei a camuflagem. Ah, tá. Não, ok. Mas você vai pegar. Mas agora que eu peguei essa bomba de DNA, ainda me deixaram Max Samuel aqui, véi. Com certeza. Pô, eu vou lá fazer upgrade nessa Shotgun aqui já, então. Tem o Max Samuel aí no centro do mapa ali. Da sala, na verdade. Eu não venho buscar. Eu acho que é o infectado. É o infectado. Puta, fodeu. Eu acabei de gastar minha grana. Ah, mas eu sei bem o que você tem ali pra abrir. Bom, matei o primeiro aqui. Bom, a gente não vai chegar no segundo round de infectado, né? Pô, essa... Essa Sentry aí é uma bosta, véi. Ah, mas pra esse round ela até mata. Bom, se bem que você soltou o caralho. Você soltou o assalto do drone também. Não, foi isso que eu falei. A gente não vai chegar no próximo round de infectado. Vamos usar tudo agora. Ai, que pessimista que é você, véi. Pessimista? Eu sou realista, pô. Caralho, não. A gente já durou demais sem down. Isso aí é falta de confiança nas minhas ótimas habilidades de exozombes que eu já demonstrei. É, a questão de exozombes que eu não sabia nem que eu não podia comprar junk. Ah, mas aí que tá. Eu não preciso conhecer do modo pra ter uma habilidade masterígena nele, né, véi? Entendi, entendi. Mas vamos passar o round sem nem ser infectado, véi. Claro, porque eu soltei a porra toda, né? Ué, mas vamos passar. Aí que não tô vendo tua habilidade me ajudar em nada até agora, japonês. Ah, cala a boca. Aperta o select aí que você vai ver minha habilidade. Porque o pior que eu falei antes de apertar, então... Se eu tivesse com menos kill, eu tava fudido. Pode crer. Ah, porque lá aqui vem muito menos zumbi do que ali dentro. Você é sem zoeira. Ah, não. Lá nasce mais gente, não. Ah, ainda sobrou a sentry ainda, véi. Sobrou, pois é. Por que que você tá com a onda de não pegar drop, véi? Calma, eu tô esperando os... Caralho. Não, no outro você saiu correndo. Eu vou gastar granadinha, mas na era. No outro você saiu correndo. Nesse... No outro você foi lá buscar o bagulho e deixou no meio. Ué, por que que ele jogou a granada, véi? Eu não comprei a granadinha da parede, véi. Ah, não tem. Quer dizer, tem. É que ele lança, né? Pode crer, pode crer, pode crer. Ele lança, ué. Olha só outra coisa, é. Ele lança com a mão. Não tem o launcher, né? Porque não tem o launcher. Não tem o launcher, é, pô. Aqui não é a granada, aqui não é o launcher. Já morri, já morri. O filho da puta tem que ir na frente. O pior é que agora, ó. Fiquei falando da granada, eu podia ter jogado. Ó, vou te salvar. Bem na porta da... Da onde começa a caixa. Vou usar uma camuflagem pra te salvar, mas... Depois a gente vai voltar fudidaço, hein. Entendi. Bem, eu tô com a shotgun na mão aqui, qualquer coisa. Ué, 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 ué. Caralho, já tem que começar a ficar aí fora, ó. Insta-kill, insta-kill. Pode crer, você tem a porra do nano-swarm, velho. Tem que lembrar disso. Tinha, acabou, tá zerado. Crer. Nossa, isso aqui com insta-kill é a melhor coisa. Acabou. Acabou o round. Já vou ficar aqui fora, então. É, você taca a granada com a mão, isso é uma bosta. Aí caiu outro peone lá. Pois é, eu até assustei, velho. Pô, deixa eu pegar esse. Ó, esse é de míssel. Agora que eu já usei a camuflagem pra te salvar. Agora a gente não tá tão... Ah, você tá sem killstreak, pode crer, velho. Eu achei que você ainda tinha killstreak. Bom, whatever. O que se vira. Caso você caia, eu uso ele, pra ele tentar te salvar e a gente vai tentando ir. Vamos ver como é que vai ser ficar os dois por aqui, velho. Não, claro que não vai dar. Eita. Que susto. Pois é, o foda é encontrar outro lugar pra ficar, porque lá naquele lugar onde você fica lá, ainda mais sem eggs, o Skedron, vai ser horrível. O bom de lá é que tem a Trap, né, velho? A gente tinha que achar um lugar que a Trap nos ajudasse sempre. Aqui fora não é um desses lugares. O foda é que Trap só vai ter lá e nas portas lá de dentro, lá, né, naquele onde fica o Jugger e tal. Nossa, a granadinha salvou meu ex agora. Parou, 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 parou. O local, é, foi mal. Eu achei, eu vi que você tava com um, mas eu pensei atrasado e já tava atirando. Pô, você já tá com arma boa ou não? Ai, caralho, a caixa é... Não, nem mexer em arma. Eu tô usando a AK. Pô, eu ia fazer nível da arma, mas vou... Vou esperar. Rounds de 12, já dá pra botar 6 rounds em cada episódio, velho. Que nada, já dá pra fazer 3 de 4, amigo. 3 de 4? 3 de 4?